E agora um poder mais alto se levanta, Gal Costa. A CIDADE NO BRASIL Nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra viver cá na cidade Deixando os companheiros quase loucos de saudade Linda morena, tenho fé, tenho esperança Que um dia de voltar direitinho ao seu lugar Foi num samba De gente bamba Que eu te conheci Faceira Fazendo visagem Passando rasteira Pra viver Deixando os companheiros Que um dia de voltar direitinho ao seu lugar Foi num samba De exaltação Você tinha que cantar mesmo Tinha que ficar em pé Cantar os gritos Mas era necessário naquele tempo Naturalmente afirmar Mas é engraçado, é bonito É o Brasil, é o Brasil brasileiro É o Brasil, é o Brasil brasileiro Tem uma melodia linda Tem uma melodia linda essa música Não é lindo É bonito É um desperto lance Que a gente brinca de repente Mas quando o gato arrepia É verdade Eu não pude resistir e gravei a aquarela Eu também Gravei também Chega na rua também, né? Gravei A gente são os todos aqui Aquarelaza Agora que o Ari fez a aquarela do Brasil Eu tenho que fazer um óleo do Brasil, né? Óleo 30, óleo 40, né? Do Ari Do Ari, daquele Eu queria falar sobre isso com você Daquele convívio do Ari Já do Do Zeppelin Como é que se chama aquele bar do Leme Que ele ia muito? Ah, o Fiorentino Não, o Alpino Não era o Alpino Que ele ia num bar que você tomou a chope Também Então E é muito a Fiorentina E é muito aquele Aquele um bar ali Que o seu pai ia também Ali perto da Da Belfort Rocho A A Prado Júnior Que O Cervantes Cervantes Ele é muito ali também Mas eu disse uma coisa O Ari O Ari nessa época Ele já não era Já não estava tão Eu conheci já O Edu estava começando Eu estava começando Assim A gente conheceu o Ari Barroso Mas Se bem que eu já tinha conhecido antes Então Mas eu lembro que 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 era uma pessoa irracível Que era uma pessoa Brava O Ari Barroso Era um sentido bravo Vila Lobos também era Falando sobre isso Mas ele gostava muito Do seu trabalho Que brincadeira Mas ele normalmente Era meio contra o Contra o Apresepada Contra o troço novo Ele ficava olhando assim Meio estranho E criticava Eu me lembro que tem uma frase Que saiu uma vez publicada dele Que diz assim A respeito de Caini Diz assim Veio o ruim da Bahia E melhorou no Caini Não é uma coisa assim Que ele tinha uns lances Assim Mas com a sua música Ele não tinha isso não Ele ficou Ele teve um Um pequeno problema Porque Tiraram ele de um filme E botaram o Caini Porque ele cobrou uma nota Negócio da Carmen Miranda Negócio da Carmen Miranda E botaram o Caini O que é que a Baiana tem O que é que a Baiana tem Botaram o Caini No lugar dele Ele ficou meio assim Mas depois ficou amigo do Caini Ah, eu sei Inclusive Quando o Ari foi morrer Ele chamou o Caini Chamou a mim E chamou o Aquele de futebol Que é o nosso Escaça Escaça É a Maria Escaça É a Maria Escaça Ele me chamou lá E Virou-se pra mim E disse assim Virou-se pra nós E disse assim Vou morrer Chega mais perto Moço bonito Chega mais perto Meu raio de sol Na minha casa No escuro deserto Mas com você Era cheia de sol Molha tua boca Na minha boca A tua boca É meu doce É meu sol Mas quem sou eu Nesta vida Tão louca Mais um palhaço No teu carnaval Casa de sombra Vida de monge Vê quanta cachaça Na minha dor Volta pra casa Fica comigo Vem que eu te espero Tremendo Brasileiro Brasil Brasil Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.